Tudo beleza? Eu sou o Casinho, sejam bem-vindos ao canal e hoje a gente vai estar começando ou tentando começar um let's play desse joguinho que se chama Tunic. É um jogo que me lembrou bastante Death's Door, eu não sei se é a mesma pegada, eu só testei mesmo pra ver se tava rodando direitinho. Tá disponível no Xbox Game Pass, inclusive é de lá que eu tô jogando, mas tem uns jogos, pelo menos pra mim, no Xbox Game Pass que eles ficam travados na tela de carregamento eternamente. Eu não sei por que isso acontece, tá? Foi o caso do Midnight Fight Express que eu já tô tentando jogar ele há um tempo, mas ele não sai da tela de carregamento de jeito nenhum. Se alguém souber como é que sai dessa tela, vocês me avisam aí, porque realmente eu não faço a menor ideia. Tem alguns jogos que simplesmente ficam presos nessa tela por horas, se eu deixar. Mas enfim, então vamos começar aqui. É um jogo que me chamou bastante atenção e eu resolvi testar aqui pra ver. Eu espero que seja um bom jogo, eu espero que dê pra gente fazer um Let's Play maneiro, eu espero que vocês gostem também, né? Vamos ver, vamos esperar carregar aqui, eu espero que você não fique nessa tela. Pelo menos lá, a última vez ele não ficou nessa tela eternamente, ele começou o jogo. Beleza, dessa vez ele também vai começar o jogo. Nice. Very, very nice. Very, very nice. Beleza, a gente controla essa raposinha bacana aqui, né? Que dá a impressão de ser um jogo facinho, mas pelo que eu pude ver, não é um jogo tão fácil. Nesse momento a gente não tem nenhuma arma, a gente só pode rolar aqui, a gente tem uma barra de estamina. Como vocês podem ver ali, meio que Souls-like, tá ligado? Não só jogos Souls-like que tem barra de estamina, mas... Acho que no momento eu não posso fazer nada aqui, se eu me lembro bem. Eu também não joguei muito não, eu só joguei o iniciozinho. O que é que tem pra cá? Nice. Tá, já vi uns inimigos ali em cima. E um baú. Nesse baú a gente tem um pedaço de madeira. Que a gente vai equipar no quadrado. Não, é quadrado, calma aí. E aí quando eu usar ele no quadrado eu posso bater nos bagulhetes. Maneirinho. Eu... Na verdade eu não... Não, não parece que gasta minha barra de estamina. Pelo menos usando aqui do nada, né? Não parece gastar minha barra de estamina. Parece ser um L2 ali, vocês viram, né? Ah, é pra travar, beleza. Nice. Esse aqui tá trancado? Tá trancado. Túmulo do herói. Tá, o túmulo do herói é pra lá e aparentemente a gente tem uma marca de espada. Então... Imagina que seja lá que a gente vai ganhar a nossa primeira espada. Mais um bichinho aqui. Eu acho que eu não preciso matar todos esses bichinhos. Uou! Qual foi, irmãozinho? Que vacilo. Eu nem tinha visto que tinha um inimigo ali. Eu tava comentando que eu achava que não precisava matar todos esses bichos. Eu consigo passar por aqui? Não, não consigo passar por aqui. Eu consigo pegar esse baú aqui? Eu consigo descer? Não, não consigo descer. Ia ficar muito fácil, né? Ia ficar muito fácil. Cidade. Ok. Beleza. Tranquilo. Cidade. Mas tá fechado o caminho aqui. Eu não consigo passar. Ah, beleza. Entendi. Se eu rolar e segurar o X, eu consigo correr. Tá ligado? Eu acho que eu salvei o jogo. Eu acho. Eu chutaria que eu consegui salvar o jogo. Ah, ok. A gente ganhou uma chave que, imagino eu, seja do túmulo do herói. E aqui eu consigo ver alguns inimigos. Aqueles bichinhos, enfim, um atirou na gente, né? Aquele vacilão. E uns soldadinhos aqui de capa e tal. Tá, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é voltar, tá ligado? Até porque eu acho que eu não vou conseguir interagir com isso. Ah, não. Eu ia falar, eu acho que eu não vou conseguir interagir. Mas a gente conseguiu interagir, então. Ok. A gente tá num plano astral, é isso? Tá, eu também consigo correr aqui. Menos mal. Nada pra interagir aqui. Vamos subir pra cá. Eu consigo interagir com isso aqui? Consigo, beleza. Uou, por um instante eu achei que a gente ia ir lá embaixo, velho. Levei um susto. Tá, é como se a gente tivesse feito o mesmo caminho, só que no plano astral, é isso? Tá, e agora não tem caminho. Quer dizer, tem um caminho, né? Quer dizer, não tem não. Eu falei, tem um caminho porque eu tava achando que essa parte branca era um caminho, mas... Ah, não. É pra apertar X. Tem uma raposa gigante aqui. É a mãe da raposa que a gente controla? Alguma coisa do gênero? Uou. Ah, não. Achei que fosse um rosto. Mas, aparentemente, são três paradinhas. Três chefes, de repente, a gente precisa derrotar? Tá, três chefes. Eu vou chutar que são três chefes, tá? Tá, beleza. Então, a gente tem algumas coisas pra fazer antes de poder... Seguir pra lá. Vamos voltar pra aquela porta? Eu vou ignorar esses inimigos aqui. Esse aqui eu não vou conseguir ignorar porque ele tá bem na porta. Beleza. Vou pegar isso daqui. Ok. Beleza. Chegamos aqui. O que é isso aqui? Ok. É um panfleto. Tocar o sino do leste. Floresta leste, tomou o herói. Capitão da guarda. Casa antiga. Tocar o sino do oeste. 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 Em uma terra distante, um grande tesouro foi confinado pra sempre. Há quem diga que é o poder de desafiar a morte. Início da aventura. Tela do jogo. Prêmio, tesouro. Pontos de vida, pontos de energia e pontos de magia. Tudo dói muito mais quando eu estou cansado. Importante, pontos de energia, zero PE, poção mágica, foco, equipamento disponível. Beleza, então. Tá, então é tipo um tutorialzinho, né? Beleza. Mas uma boa parte dele está em outra língua, né? Tá, esse é mais devagar pra bater, enquanto aquele outro maior é mais rápido, né? Pra bater, por assim dizer. Por assim dizer, não. Ele é bem mais rápido pra bater mesmo. Nice. É bom. Bom saber que eu não faço a menor ideia do que está escrito. Beleza. Eu tenho um baú aqui que tem dinheiro. Confesso que eu não imaginei que fosse dinheiro que estivesse dentro. Eu achei que fosse alguma outra coisa, mas está de boa. Dinheiro é bom também. Tá, então a gente pode subir. Mas tinha uma escada descendo, não tinha? Tinha. E tem um caminho pra cá. Floresta leste. Tá, calma aí. Deixa eu ver aquela escada descendo, porque a gente não viu. Eu só saí subindo direto. Não, calma aí. Vim pro lado errado. Era pra cá. E aí a gente desce aqui. Desce aqui. E desce mais uma pra cá. Beleza. Não consigo abrir isso daqui. Ah, então... A gente estava no caminho certo mesmo. Tem uma escada que a gente não consegue descer. A gente já estava no caminho certo, molecada. Eu quis voltar pra ver se a gente tinha deixado alguma coisa pra trás. Então, aparentemente, o nosso caminho é pra floresta leste, não é isso? Pra cá é o nosso caminho, belezinha. Campanário leste, beleza. Beleza. Tranquilinho. Ok. Então, a gente tem aqui L2 pra travar, L1 blá blá blá, Ls, R2 escudo, R1 poção, quadrado, triângulo e bola são as nossas armas, e X é pra gente rolar, imagino eu. Tá aqui a gente rolar, se a gente segurar a gente corre, beleza. Ah, são tutoriaizinhos que a gente vai liberando. Mas eu sinto que a gente precisa aprender a linguagem do bagulho, tá ligado? Tá ligado? Calma aí, calma, calma aí. Fiquei... Nossa, eu tô preso aqui, velho. Não consigo sair. Tá, eu não consigo chegar ali em cima. Então, é pra cá mesmo. Às vezes ele fica preso nas quinas, tá ligado? Que é pra salvar o jogo, não é isso? Eu tô chutando que isso aqui seja pra salvar o jogo, seja tipo as bonfires, tá ligado? Do Dark Souls. Eu tô chutando que é uma parada dessa. Floresta Leste, beleza. Tem um baú ali e um daqueles bichinhos ali. R2 é escudo, mas a gente não tem um escudo, velho. A gente tava sem estamina. Ah, ok. Eu achei que a gente tava curando a vida, mas não tava, não. Túmulo do herói. Nossa, por um instante. Eu achei que a gente ia tomar, velho. Ah, vacilão. Que vacilo, mano. Pior que eu não tenho item de cura. Tomara que a gente não morra. Túmulo do herói é pra cá. Agora a nossa vida tá safe. Então é bem tipo uma bonfire mesmo, tá beleza. Alvo na mira, L2 em frente aos seus adversários. Foco e evasão, foco e bloqueio. Tá, mas eu não tenho escudo ainda. Momento seguro. Confira-se a poeira. Invulnerabilidade é quando tem poeira no nosso rolar. Beleza, entendi. Ponto de energia. Você pode atacar sempre mesmo sem energia. Estabilidade, recuar, derrubado. Tá, eu sinto que a gente tem que... Então quando tem poeira no chão, a gente tá invulnerável. A gente tá invencível aqui. Beleza. Túmulo do herói. Eu vou continuar seguindo pro túmulo do herói. Só porque eu acho que tem... Que a gente vai ganhar uma espada lá. Pelo menos quando aparece túmulo do herói, aparece uma espada. Caminho para o túmulo do herói. Beleza. Tá, ele dá duas giradinhas, né. Ele vai dar mais uma giradinha. Tá, até aqui beleza. Cara, eu não gosto desse inimigo, véi. Ele é bem chatinho mesmo. Mano do céu. Eu tô batendo e apertando o X. E por algum motivo eu não tô rolando, tá ligado? Calma aí. Ah, já sei por quê. Porque no meio da animação eu não posso rolar. Eu tenho que bater e rolar. Eu não sei se eu consigo me fazer entender. Eu preciso bater primeiro e depois rolar. Eu não posso cancelar o meu bater com rolar, tá ligado? Que era meio que eu tava tentando fazer. Ok. Calma aí, calma aí. Deixa ele vir pra cá. E eu vou tentar deixar ele pra trás. O que claramente não foi uma boa ideia. Porque o... O caminho está fechado. Deve ser alguma coisa tipo... Nice. Ok. Ok, beleza. Não foi tão difícil. Não foi tão difícil. Eu vou continuar ignorando você. Porque parece que tem um caminho pra cá. Não, acho que não tem caminho pra cá. Mas acho que eu consigo passar por aqui. Ah, eu conseguia passar por aqui, velho. Então, não necessariamente o caminho tava fechado. Dava pra eu ter passado. Beleza. Tá aberto ali. Sinto que aqui dentro é o túmulo do herói. Desvia daqui. Ah, falei que tinha alguma espada por aqui, molecada. Falei que tinha uma espada por aqui. Beleza. Conseguimos uma espada. Nice. Agora a gente aperta L1, né? E equipa a nossa espada que agora pode cortar o matinho. Eu tenho um ataque carregado? Eu achei que era tipo Zelda, tá ligado? A gente ia ter um ataque carregado. Mas não. A gente não tem um ataque carregado. Uma pena. Dindinzinho. Ok. Que diferença, velho. Nossa, que diferença bruta, tá ligado? Do dano que eu tava causando com o gravetinho e do dano que eu tô causando com a espada. A diferença é muito grande. Beleza, tranquilo. Tem mais um baúzinho aqui. Gin, 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 gin. Ok. Nice. Tá, tem um caminho aqui que aparentemente tá fechado. Tem mais um inimigo aqui. Eu tava meio que contando que ele fosse cair lá embaixo, tá ligado? Eu realmente achei que eu ia conseguir jogar ele lá embaixo. Mas aparentemente a gente não consegue jogar ele lá embaixo. Com isso a gente abre o caminho ali embaixo, não é isso? Beleza. Até aqui, tudo de boa. Tava mais difícil antes da gente pegar a... Tinha um caminho ali atrás que eu não fui, não é? Guarita 1. Calma aí, molecada. Eu não sei se os inimigos vão voltar. Eu espero que não. Não. Se for tipo Souls, não vai voltar, né? Vai voltar só quando a gente passar na Bonfire. Quando a gente descansar na Bonfire, todo mundo volta. Se for tipo Dark Souls, né? Isso aqui, ó. A gente não tinha vindo aqui ainda. Guarita 2. Por um instante eu achei que não dava pra abrir. A gente ganhou duas bombas. Ok. Calma aí, eu consigo usar? Ok. Ah, ok. Com certeza não era isso que eu achei que fosse acontecer. Com certeza não foi isso que eu achei que fosse acontecer. Tendo muito sincero com vocês. Não passou nem de longe na minha cabeça que fosse isso que fosse acontecer. Mas tudo bem. Talvez eu tenha sido meio boçal mesmo. Tá ligado? Eu achei que a gente conseguia explodir aquilo ali. Mas nem passou pela minha cabeça. Parece que não dava nem tempo. Realmente não deu tempo, né? Da gente sair. Beleza. 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 Essa guarita aqui tá resolvida. Floresta de baixo. Tem um ganchinho aqui, mas imagina que a gente não tenha nem habilidade pra isso. É um inimigo. É um inimigo. Uou! Que dano absurdo foi esse, velho. O que será que eu sinto que não era pra gente estar aqui? Eu sinto que esses inimigos são muito fortes pra gente. Posso estar errado, mas eu sinto que esses inimigos são muito fortes nesse mundo. Um hitzinho tirou quase toda a minha vida, velho. Tomei uma investida da aranha e perdi muita vida. Não consegui nem pegar o que tava dentro do baú. Eu vou me curar aqui. E vou lá pra guaritão. Beleza. Vamos lá pra guaritão. Tá, tem uns inimigos ali, mas parecem ser inimigos que eu consigo derrotar. Dinheirinho. Cara, o dinheirinho me lembra... Sabe o quê? Me lembra o dinheirinho que você... Um fragmento de alguma coisa. Me lembra o dinheirinho que você encontra no Mega Man Legends, tá ligado? Não sei se vocês vão conhecer esse jogo, mas parece muito. Pra mim, na minha opinião, parece muito, velho. Tá, muita calma nessa hora. Pra cá tem o quê? Pra cá tem um inimigo... Um chefe, um subchefe, alguma coisa do gênero. Tá, beleza. Beleza. Beleza, tem mais um inimigo aqui. Show. Tem um bagulho brilhando aqui. Calma aí. Não, acho que é só impressão minha mesmo. Quer dizer, tem um bagulho brilhando ali, mas eu acho que é só do cenário, tá ligado? Tinha uma saída por baixo e tem uma saída aqui pela esquerda. Floresta leste, tá. Tem um baú dourado aqui, bacana. Me dá uma poção de cura. Agora, se eu apertar R1, eu posso me curar. Nice. Beleza. Não vou apertar agora porque eu não quero me curar. É um mix, né, de Death's Door, de Souls-like e tal. Tá, beleza. Com a espada é muito mais fácil derrotar esses inimigos. Ah, já sei onde eu tô. Beleza, tranquilo. Não, tá, beleza. Já realmente já sei onde eu tô. Aqui eu consigo pegar esse baú? Consigo não, né? Não, pelo menos nesse momento eu não consigo. Beleza, já sei onde eu tô. Então, tá, vamos direto lá. A gente já salvou na Bonfire há pouco tempo. Vamos direto naquele subchefe lá. Eu não sei se é um chefe mesmo. Ou se é um subchefe. É, com certeza é um chefe. Pronto, agora eu posso focar só em você. Beleza. Capitão da guarda. Ah, tava quase molecada. Eu dei muito mole. Tava no finzinho, mano. Tava no finzinho. Eu dei muito mole. Vamos lá. Eu vou vir direto pra cá. Beleza. E aí eu vou tentar usar... Minha bomba. Ah, eu peguei fogo. Nice. Usar a bomba foi a melhor decisão que eu tomei, velho. De longe foi a melhor decisão que eu tomei. A decisão ruim que eu tomei foi logo após usar a bomba eu rolar pra cima do fogo. Essa foi uma decisão bem idiota. Espero que ninguém pule em mim agora que eu não vou... Tá, agora eu tenho duas poções de cura. Nice. Eu vou usar uma aqui. Tá, pelo que a gente pode ver, a gente pode recarregar. A gente vai numa Bonfire e a gente recarrega aqui. Eu não consigo subir aqui por enquanto. Aparentemente eu preciso abrir aquele baú. Uma dinamite de repente. Entendi. Ok. Beleza. Assim fica fácil derrotar essas aranhas, né? Assim fica muito fácil derrotar essas aranhas. Mas tem que tomar cuidado, pelo menos nesse momento a gente não tem como reestocar, né? Ok. Tem um caminho pra cá. Beleza. Eu ganhei uma semente, um morango, qualquer coisa do gênero. Peraí, tem um caminho pra cá. Sempre teve esse caminho aqui, velho? Meu Deus do céu, mano. Eu dei essa volta toda à toa? Ah, tem um... Nossa, velho. Eu sou muito mula. Como é que eu não vi aquele caminho ali? Eu realmente não tinha visto aquele caminho. Fiquei dando voltas e mais voltas sem a menor necessidade. Ok. Enfim. Vamos seguir aqui. Vamos ignorar. Fingir que eu não fiz essa cagada monstruosa. Nossa, não sei porque eu achei que não teria um caminho ali, mas tudo bem. Você não estoura não, né? Eu confesso que eu levei um... Eu achei que ele poderia explodir. Tá ligado? Mas... Não, não explodiu. Por sorte, não explode, não. Eu espero estar no caminho certo. Aparentemente, eu estou. Hum... Eu sei onde eu estou agora. Beleza, eu toquei o sino. Eu achei que estava acontecendo alguma coisa, mas não está acontecendo, não. Ah, tem um baú aqui. Beleza. Eu posso descer por aqui? Não, não posso. Ou posso. Nice. Belezinha. Então, a gente tocou o primeiro sino. Aliás, isso está até aqui, né? Calma aí. Ó, tocar o sino leste. Floresta leste, tumul herói, capitão da guarda. Então, agora, se eu quiser tocar o sino do oeste, eu tenho que ir pela casa antiga. Eu tenho que pegar a chave em algum lugar. Pôr-se num dado, cripta sombria, jardim oeste e mais alguma coisa. Que imagina eu que seja o chefe, né? Eu vou ignorar vocês dois, porque... Não só vocês dois, aliás. Porque vocês não têm muita coisa útil pra me dar nesse momento. Ah, véi. Eu realmente não achei que eu fosse tomar o hit, tá ligado? Eu achei que eu ia conseguir passar de boa. Bom, tem mais uma página assim aqui do nosso... Do nosso... Meu Deus do céu. Estou tentando clicar aqui e não consigo. Beleza. A gente finalmente tem um mapa, tá? Campanário para o Jardim Oeste. Tocar o sino do oeste. Jardim Oeste, cripta sombria. Casa antiga. Tem uns locais marcados. Dá pra ver ali, né? Como se alguém tivesse desenhado. Isso é bem interessante. Para o portão da montanha, cripta sombria. Eu toquei para a floresta leste. Debaixo do poço. Entrar. Tem um inimigo ali. Tem uma escada. E aparentemente a gente tem um chefe aqui pra baixo. Dica. Use seu escudo. Eu não tenho escudo. Gelésimo. Uma geleca que só deseja ficar perto de você. Bloqueie para atordoá-la. Sentinela. Quer proteger alguma coisa. Mais o quê? Desvie dele e use o escudo. Beleza. Assim que eu tiver um escudo. Mas eu imagino que a gente esteja saindo aqui. A gente passou pela estátua ali. É o portal do... Então a gente... Ah, tá mostrando onde a gente tá. Nossa, eu sou muito burro mesmo. Meu Deus do céu. Tá, já sei onde a gente tá. Então agora a gente vai seguir aqui e vai lá pro lado esquerdo. Beleza. Tranquilo. Nossa, o bagulho tá mostrando onde a gente tá. E eu tô aqui. Eu devo estar... De repente eu estou aqui. Ou ali. Ou quem sabe ali. Eu não sei se em todos os momentos vai mostrar onde a gente tá, né? Por exemplo, se eu abrir o mapa agora, tá ligado? Será que ele mostra onde a gente tá? Não faço a menor ideia. Vamos descobrir agora? Vamos descobrir agora? É uma boa ideia, né? Mostra. Mostra onde a gente tá o tempo todo. Nice, molecadzinha. Nice. Tá, beleza. A gente tem uns inimigos. Tem um moinho ali. Beleza. Até aqui. Tudo tranquilo. No momento eu não posso... Ah não, eu posso descer ali sim. Agora eu posso descer ali. Posso descer por aqui. Mas eu quero ver o que tem nesse moinho aqui. Será que tem algum baú secreto? Algum inimigo? Uou. Uou, ok. Que susto, velho. Eu já tava fugindo, mano. Ah, 300. Pode ser. E isso aqui é quanto? 100? Pode ser também, irmãozinho. Beleza. Valeu, esqueleto de raposa. Eu levei um susto, velho. Eu achei que fosse um inimigo secreto, tá ligado? Alguma parada do gênero. Falei, nossa, velho. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Vim pra um local que não era pra vir. Mas não, é só uma lojinha. Tá, e aqui pra cima... Leva pra cripta, não é? Ali é o caminho pra cripta. Tenho quase certeza que é isso. Tá, vai rolar umas tretas aqui, molecada. Nice. Nice. Até aqui tudo bem. Tem mais um poço. Tem mais um cavaleiro aqui. Beleza, tranquilo. É alguma coisa que eu não sei, cara. A gente precisa aprender a linguagem desse jogo, velho. Mais uma casca de ovo, eu acho. Eu acho que à medida que a gente for evoluindo no jogo, a gente vai liberando como ler. Porque não faz muito sentido, tá ligado? O bagulho ser assim. Momento seguro. Se tiver vermelho, eu tô vulnerável. Aí eu tomo 150% de dano e eu não tenho como bloquear. A estabilidade é baixa. Beleza. Tec especial eu não posso usar também. Se tiver verde, aí tá seguro. Eu só tomo o dano que eu tomaria, né? Eu posso bloquear. Estabilidade normal. Beleza. Tesouros e ferramentas. Espada, vara, escudo, bomba. Bomba diferente. Mais uma outra. Bom, são três tipos de bomba, tá? Chaves, frutas, pimenta, era, cofrinho, isca, moeda de urso. Cara, é muito maneiro isso. E tem os bagulhinhos anotados, tá ligado? Como se alguém estivesse jogando um RPG de livro, tá ligado? E tá anotando os bagulhinhos ali. Eu achei interessante isso. Só seria mais interessante ainda se eu soubesse que diabos eles estão falando. Mas tudo bem. Dizem que ganha um prêmio quem lançar bastante bombas. Então use-a sempre. Imagino eu que seja um troféu. Imagino eu que seja um troféu. Eu chutaria que é um troféu que eles estão falando. Uou! Não é o mesmo? Eu achei que fosse o mesmo. Eu realmente achei que era o mesmo inimigo, tá ligado? Não passou pela minha cabeça que era um inimigo diferente. Pra mim até a cor foi igual. Isso faz alguma coisa ou eu tô batendo nisso aqui à toa? Tá, beleza. Vamos descobrir aqui aonde a gente tem que ir agora. Aqui tá trancada. A gente não tem a chave. Agora todos os inimigos estão derrotados. Vamos dar uma explorada aqui. Ah, não. Tem um caminho pra cá. Beleza. Será que tem uma ordem pra eu acertar esses bagulhinhos? Pode ser que tenha, né? Tá, tem um baú aqui que ninguém abriu ainda. Dá uma florzinha pra gente. Dinheiro. E duas bombas. Tranquilo. Até aqui tudo beleza. Mas não parece ter mais nada por aqui, não. Esse inimigo parece ser mais fortezinho. Ok, nice. Ele tem um escudo, mas não dropa um escudo. Eu tô derrotando esses inimigos porque, aparentemente... Eu vou ter que tocar esses sinos em alguma ordem, alguma coisa assim. Eu acho que é pra abrir aquilo ali. Vou derrotar esse mano aqui. Calma aí. Ele não é muito mais resistente do que o outro inimigo, né? Do que a variação dele, né? Ele é um hit mais resistente só. Tá, agora a gente consegue cortar caminho por aqui. Tem mais uma paradinha ali. Beleza, ele dropou a chave. Ok. Chave da casa antiga. Beleza. Tranquilidade pura, meu nego. Parece ter um caminho pra cá. Ah. Beleza. Então, pra derrotar ele é só esperar ele bater e aí a gente... Dá uns hitzinhos nele. Beleza. A gente ganhou um cofrinho, aparentemente. A gente pode guardar mais dinheiro agora? Alguma coisa do gênero? Tá, eu vou deixar esse inimigo quietinho aqui por enquanto. E vou voltar lá pra casa antiga. Eu tô pegando o caminho mais longo, né? Mas tudo bem. Era só entrar pelo portãozinho ali que a gente tinha acabado de abrir, tá ligado? Beleza. Vamos ver o que tem de bom por aqui. Até uma casa antiga. Literalmente é uma casa antiga. Nem muito dinheiro tem no bagulho, pra vocês terem uma ideia. Mas eu acho que é só pra servir de passagem, tá ligado? Pra essa área aqui. Onde a gente vai pegar o nosso escudo. Entendi. Entendi. Eu realmente achei que esses esqueletos fossem voltar à vida, tá ligado? Tá, beleza. A gente agora pode se defender. Tem um portão trancado aqui. Como é que a gente faz pra abrir esse portão? É uma boa pergunta. Vamos abrir esse baú aqui. Ganhar a mão. Cara, eu realmente queria saber que diabos são os itens que eu tô pegando, véi. Ou eles realmente voltam à vida? Hum, tá. Beleza. Mas eu acho que não são todos que voltam. Tá, tem um caminho ali. E... Eu achei que fosse uma bonfire, tá ligado? Eu vou aproveitar que a gente pode passar por trás deles. Só pra ver o que tem aqui em cima. Mais uma florzinha, beleza. Tá, a gente vai entrar na cripta. E eu vou ver se tem alguma bonfire ali. Pra que a gente possa estar parando essa primeira parte do nosso let's play. Nossa, eu jurava que esses bichos iam levantar a mão no brownie. Eu preciso de alguma fonte de luz aqui? Alguma coisa do gênero? Eu sinto que não tem muito o que eu fazer aqui. Ok, por que que eu não consigo mirar nele? Ah, tá. Acho que eu só consigo mirar nele na luz, tá ligado? Deixa eu curar minha... Deixa eu me curar aqui rapidinho. É, vai ficar meio difícil assim no escuro. E eu... Sinto que eu tô preso. Eu não consigo levantar. É, eu sinto que não foi uma boa ideia vir pra cripta sombria nesse momento. Eu sinto que tem alguma coisa que eu precisava ter feito antes de ir pra cripta sombria. Bom, de qualquer maneira, eu vou parando por aqui a primeira parte do nosso let's play do Tunic. Eu espero que vocês tenham curtido essa primeira parte. Se você curtiu, deixa o seu like. Se você não curtiu, deixa o seu dislike. Os comentários estão aí. Vamos trocar uma ideia. Fala pra mim o que você gostou, o que você não gostou. O que você gostaria de estar vendo por aqui. Beleza? Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Ative o sininho pra ficar ligado em tudo que rola por aqui. Um grande abraço a todos. Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri